Olá, sois lindas, tudo bem com vocês? Meu nome é Lohane Fortunato e esse é mais um vídeo para o meu canal. E eu sou o Lorenzinho, tá, gente? Gente, esse é meu filho, o Lorenzo, para quem não conhece ainda, ele tem 3 meses, mas parece que tem 3 anos, tá? Parece que tem 3 anos. Não ligue para a minha cara feia, porque eu estava tentando fazer essa criança que dormiu, mas já não dormiu. Quer dizer, dormiu, mas quando eu saí de perto ele acordou. Então, gente, como você está vendo aí, esse é um vídeo de organizar o meu quarto comigo. Na verdade, a cômoda do Lorenzo e minha penteadeira. É, sim, a cômoda e a penteadeira. E o que eu vou fazer? Vou colocar o Lorenzinho aqui deitado na cama e vou arrumar. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês o estado que está essa penteadeira, gente. Está muito bagunçante, tá? Deixa eu pegar o Lorenzinho aqui. Vem cá, mamãe. Olha, gente, ele gosta de aparecer demais. Ai, meu Deus. Pronto. Gente, eu vou mostrar o estado da minha penteadeira para vocês. Olha o estado disso. Gente, está muito bagunçado. Porque tudo que a gente pega, a gente coloca aí. Principalmente minha esposa, né? Tudo que ele pega e coloca a pele na penteadeira. Eu vou mostrar ela melhor para vocês. Quando eu arrumar a outra pele, você está rindo para quem, gente? Pelo amor de Deus. Quem é que esse menino está indo? Deixa eu colocar o folar aqui. Não, calma. Ele não gosta de ficar deitado, gente. Deixa eu arrumar aqui, bonitinho, para ele ficar... Para ele ficar lindo também. É... É... Ai, gente. Eu vou ficar aqui. É... Ai, gente, eu vou ficar aqui. na cama e ele fica tranquilo assim, né Lorentz e agora eu vou mostrar a ponteadeira pra vocês tá no dedão e a acomoda da do Lorentz eu quero tirar essas coisas aqui de cima deixar assim, deixar só o porta entrado, tirar esses negócios, gente a acomoda dele, a gaveta também tá precisando arrumar, aqui ó como que tá o sapato mas isso eu vou fazer outro dia arrumar a acomoda dele comigo, porque eu tirei todas as roupas dele de frio que não cabia mais pra doar e tá sem quase nada, vou lavar esse calor porque agora começou o calor mas então é isso, a gente vai colocar o pato e pega e vou arrumar aqui tá o Lorentz tá ligado e aí ó e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Estimulou. Eu disse que a gente ia para a coma do Lorento, mas é mentira, meu amor, eu tenho que limpar Eu tenho que limpar em cima e fica... E aí E agora vamos tirar as portas de cima da cômoda de modência. Tinha mais coisa aqui. Tirei esse produto de higiene deles. Tudo aqui. Tirei tudo. Esse aqui é de sapato. Isso aqui é coisa que nem presta, tá? Que é a carteira do cartão. Isso aqui é o pai dele que coloca. Também não é. Isso aqui na gaveta. Tá super sendo organizada, mas eu vou mostrar pra vocês. Organizando ela. Isso aqui também é caixa, tá? Isso aqui. Eu quero tirar tudo daqui. Por que, gente? Não é legal. Morreira. Tem um controle de afilação aqui. Aí eu vou tirar a minha madeira daqui também. Vou colocar a minha madeira. Vou colocar a minha madeira. Só que realmente... É necessário. E aqui eles colocam aqui a uma. Muita frente pra frente. É ando. 맛 o cê? E aí? Caralho. Não é muito bom Universal, né? Por tempo. Aí se faz pra frente a minha madeira. Vai�ando a minha mão. Tchau, tchau. 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 Tchau.